Olha o gatão da mãe aí, ó Eita, gatão doido Fala, Rai Passa É o gatão da mãe Tem dois Porque o meu rei tá deitado, tá? Não, tá aí Aí, ó Dois gatos aí da mãe, show Tamo junto, galera É show, papai O pequenininho e o outro A mãe tá criando todos dois A mãe do barrigudo É sucesso É show, papai Cuida Que tu rico Olha aí, ó, o lourinho ali, ó Que tu rico Na gaiola, 27 anos É show, papai Tamo junto, misturado aqui, ó Que tu rico Minicídio aqui, ó O barrigudo lá Oficial, é show, papai É show, papai